João de Deus era um médium que recebia vários espíritos ou ele era só um curandeiro? Nenhuma coisa, nem outra. Na verdade, ele era um charlatão e um estuprador. O livro dessa semana é A Casa, a história da seita de João de Deus, escrita pelo repórter Chico Felitti, que foi publicada recentemente pela Todavia. O Chico Felitti escreveu aquela reportagem que ficou famosa, que viralizou na internet, a respeito do Fofão da Augusta, que era conhecido como o Fofão da Augusta, que é uma história que inclusive virou livro e que já foi publicado também, este livro aqui. Este livro tem uma vibe parecida com aquela série sobre o Osho da Netflix, porque vai mostrando uma coisa que começou pequena e que vai tomando proporções inacreditáveis, enquanto essa galera consegue só no migué, explorando a fé alheia, eles conseguem trazer muita gente pra perto deles. Então o livro conta que ele, sei lá, foi alfaiate, ele trabalhou com um negócio de demineração, chegou a um certo ponto na vida dele que ele resolveu ir atrás de cartomante, galera que lê a mão, não sei o que, além de explorar algumas outras religiões e tal, no sentido de tentar descobrir quais são os truques mais utilizados e como que ele poderia aplicar isso. Aí essa parada associada à influência que ele tinha, porque ele tinha muitos amigos políticos, né, prefeito e tal, fez com que ele conseguisse achar um lugar pra ele, lá nessa cidadezinha de Abadiânia, o nome que é lá em Goiás. Era uma cidadezinha que não tinha nada antigamente, era meio que quase um deserto, e que com a chegada dele, com a chegada das pessoas que vieram atrás dele, de turistas que acabaram indo pra lá, porque ele ia atrair até pessoas de outros países, então fez com que toda a região se desenvolvesse. Só que tudo cresceu de uma forma meio desorganizada e não muito legal, tudo era autorizado por ele ou não, e não pela prefeitura. Então essas coisas iam surgindo, por quê? Porque eles pagavam pra ele, porque se você tivesse um hotel, você tinha que pagar lá uma mensalidade pra ele. Então é tomar lá da cá, sempre foi desde o início. Essas histórias de seitas igual a essa aqui é um negócio que me fascina, porque tem muito, até o clichê relacionado a isso, que é o explorar as pessoas que estão desesperadas. Então tem um monte de gente que vai lá, porque assim, já não tem mais alternativa, né? Já foi em tudo quanto é tipo de médico, todo mundo falou que não, que não tem mais jeito, e o cara tá desesperado e ele vai, e ele vai acreditar em qualquer coisa que falarem. Então isso, pra gente, é até mais aceitável, digamos assim. Ah, o cara foi lá e acreditou naquela palhaçada porque ele tava desesperado. Só que assim, o livro vai mostrando que não eram só as pessoas assim. Tinha gente assim, assim como lá na história do Ocean, que é a galera com instrução, pessoa que não tava morrendo de câncer nem nada assim, e que comprou aquela vibe que eles iam lá, porque aquele lugar tinha uma aura tal, tinha uma energia X, e daí iam pra lá e acreditavam em todas as pataquadas que ele falava. Então, é uma galera instruída, que tava, sei lá, vulnerável, não sei, mas assim, eu acho fascinante nessas histórias e seitas, como qualquer tipo de pessoa acaba envolvida nisso, né? Eu já falei aqui no canal uma vez sobre uma seita lá dos Estados Unidos que a galera seguia um cara de sunga, velho, no meio do mato. A galera, meu Deus do céu. Então, o livro é organizado assim, vai contando a história dele, como tudo começou, parará, parará, e depois ele vai mostrando quais eram as rocatruzes que aconteciam, né? Então, algo básico, que é aquilo que a gente já imagina. Vai um monte de gente lá, que foi contratada por eles, ou que vai porque gosta do cara, sei lá, vai lá fingir que foi curado, né? Tem até uma história de uma velhinha que ele chega lá, daí tem todo um negócio meio teatral, assim, chega assim de muleta, daí pega a muleta e joga a muleta desse. Agora você não precisa mais da muleta. Daí, ah, estou curado e tal. Aí, uma repórter pega e pergunta pra ela, mas a senhora já não tinha sido curada há uns dois anos atrás, lá com uma imagem, não sei de quem, lá no Peru? Daí, a velhinha vem assim, não, é verdade, a Nossa Senhora também me curou. Aquela vez eu também fui curado. Então, meu Deus, cara, parece tudo que eu tenho tipo de gente. O negócio que me deixou bem perturbado, eu lendo o livro, é que, e o que eu não lembrava das coisas que eu vi na TV e tal, é que as tais cirurgias espirituais e tal, elas envolviam corte, de fato. Então, na minha memória, o cara só fingia ali e tal, colocava a mão dele, ah, você está curado. Mas não, alguns médiums fazem exatamente isso, mas ele não. E ele fazia um negócio que era sinistro, que era assim, ele pegava, por exemplo, pegava a pessoa no meio da galera, pegava a pessoa, abaixava a cabeça dela e passava uma faca de cortar pão no olho da pessoa, assim, raspava o olho com uma faca de cortar pão, por exemplo. Ou, abria, de fato, com um bisturi a barriga da pessoa e tirava lá, digamos, abre um buraco, tira um pouco de gordura dali e fala que aquilo ali era um câncer que ele estirpou e agora a pessoa está curada. Cara, é bizarro, assim, eu não sabia disso. Mas, enfim, ele, de fato, cortava as pessoas, assim. Então, qual que é o nome disso? Milagre Divino. Não, o nome disso é Prática Ilegal da Medicina. Portanto, ele já deveria ter sido preso há muitos e muitos anos. Porém, tudo aquilo que envolvia o nome dele, era muito permeado de medo e de silêncio. As pessoas tinham medo. O repórter tenta até entrevistar as pessoas da cidade e a galera tem muito medo de falar sobre isso. Porque todo mundo que denunciava, todo mundo que tentava dizer que tem umas paradas erradas acontecendo nessa casa aí, essas pessoas eram perseguidas. Teve pessoas que desapareceram. Teve mortes que aconteceram na casa. Então, teve troca de tiro lá. Um monte de desgraça. Então, o marketing que se fazia a respeito daquilo era que deu um lugar de paz, né? Nossa, eu vim aqui. Sentir a energia desse lugar. Então, cara, regula todas as energias. Porque o lugar era tenebroso e você não estava sentindo. E qual que era o grande lance do marketing dele para conseguir dinheiro? Era falar que todos os atendimentos eram de graça. Ele atendia o povo. E aí, qual que era a parada? Ele não cobrava a consulta mesmo. Ele não cobrava as pessoas que apareciam para falar com ele. Nessa casa, ele não fazia isso. Tem outros casos de visitas que ele fez a outros países. Visitas a casas de determinadas pessoas. E aí, a parada era diferente. Mas ali com a galera, que era o grande nicho dele ali, né? O grande envolvimento dele com as pessoas. Ele não cobrava nada. Porém, o tratamento dessas pessoas era feito com uma determinada água lá que tinha, sei lá, um rio, uma cachoeira lá perto. E aí, os caras engarrafavam aquilo e falavam que aquilo era santo e as pessoas tinham que comprar aquilo lá. E compravam aos montes. Então, ele tem ligação com o esquema de demineração. Até com a serra pelada e tal, ele vendia pedras lá. Daí, era tudo super faturado. Então, assim, era um lance de dinheiro correndo solto ali que algumas pessoas tentaram denunciar e essas pessoas foram perseguidas e algumas desapareceram também. E aí, uma coisa que o livro deixa bem claro é que as denúncias de estupro e de assédio sexual sempre aconteceram ao longo dos anos. Só que elas eram abafadas. As vítimas eram perseguidas, eram desacreditadas. Porque, imagina, um homem santo ia fazer isso nunca. O livro é bem pesado, sob esse aspecto, que é a de detalhar como ocorriam os abusos. Então, você percebe que existe um modus operandi. Ele fazia sempre da mesma forma. Então, ele tinha uma determinada salinha que ele tratava as pessoas lá na frente dos outros. Essas tais cirurgias e tal. Aquela coisa espalha fatosa na frente de todo mundo. Mas, em alguns casos, algumas pessoas, por acaso, mulheres, eram chamadas numa salinha separada. Então, eram nessas consultas que aconteciam os abusos. Ele cometia o abuso e falava pra vítima que, ó, eu tô fazendo isso aqui, que é pra você ser curada. Você tem que deixar isso acontecer, porque senão você não vai ser curada. Senão, o seu pai não vai ser curado do câncer. Sistematicamente, ao longo de décadas, esse cara estuprou várias pessoas, incluindo uma das filhas dele. Desde os 12 anos de idade. E aí, em 2018, tudo explodiu, porque teve um programa lá do Pedro Bial, em que algumas vítimas foram e fizeram as denúncias. E aí, finalmente, a denúncia teve a proporção que deveria ter tido desde o início, né? Foram centenas de denúncias. E aí, a merda voou no ventilador de vez. A galera que era famosa, já alguns pediram desculpa. Teve gente que fingiu que nada aconteceu, porque tinha disso também. Muita gente famosa foi pra lá. Até a Oprah veio pra casa e fez uma entrevista com ele e mostrou no programa dela. Óbvio que essas pessoas não têm culpa, mas, por outro lado, elas ajudaram a humanizar esse cara, a torná-lo ainda maior do que ele já era, e fazer com que mais pessoas fossem pra esse lugar, e mais pessoas acabaram sendo abusadas por causa disso. Porque, querendo ou não, o artista ali, né? Tem seus fãs e tal, ele acaba validando esse tipo de coisa. O Chico Felipe é um cara que escreve muito bem. Ele consegue tanto dar um volume muito grande de informações e construir uma narrativa que é muito bem amarrada, tanto na questão histórica, quanto no desenvolvimento dos personagens, né? Das pessoas que estão próximas dele, do que ele fazia, como que ele fazia. Então, tudo isso tem uma construção, tem uma narrativa que é muito boa. Tem fotos das tais cirurgias e tal. Então, é um livro espetacular. Ele é extremamente pesado, mas eu acho que é o tipo de livro que é necessário, né? As pessoas precisam saber o impacto gerado por esse tipo de criminoso. Então, é um livro que perturba, assim, pelo seu conteúdo, mas ele tem uma estrutura de narrativa que é fascinante. Eu simplesmente não consegui parar de ler. Eu adorei esse livro. Então, nota para A Casa de Chico Felipe, quatro estrelas. Um ótimo livro. Achei muito, muito bom. Eu vou recomendar pra muita gente. Então é isso. Se você também gosta de histórias sobre seitas bizarras, diga aí o que você achou. Curta esse vídeo, assine o canal e a gente se vê na próxima. Até mais.